Se prepara, porque o treino de hoje, a única coisa que você vai usar vai ser um pezinho, qualquer pezinho que você achar na sua casa. Um pacote de alguma coisa, um galão de água, um galão de sabão. Pega aí pra gente usar no treino de hoje, fica perto de uma parede também que a gente vai usar. Nós vamos treinar pernas e glúteos, vai ser o treino mega puxado. Vamos começar? Vai ser por contagem, vou fazer junto com vocês, a gente vai contando junto, vou explicando os exercícios. Vou ligar uma musiquinha aqui de fundo pra gente estar escutando. Vamos prestar atenção? Vai ser um treino bem bacana. Primeiro a gente vai fazer um aquecimento, vamos começar com aquecimento. Balança de um lado pro outro. Balança o quadril. Vamos começar a aquecer. Gira. Vamos aquecer a musculatura que é a parte principal, tá? Vamos acordando essa musculatura pra ela ser trabalhada. Aí, desce curtinho no agachamento. Ó, lembrando, o joelho tem que acompanhar, ó, a ponta do seu pé, tá? Não adianta você jogar o joelho pra dentro e fechar e descer lá, ó. Esse jeito é o jeito errado de fazer. Você tá forçando a sua articulação no joelho e tá fazendo errado o exercício, então não tá pegando a musculatura correta, tá? Afastou mais, ó, o joelho vai lá na ponta do pé, ó. Ó, o joelho vai lá na ponta do pé, ó. Presta atenção. Dá uma aquecida, interno de coxa, a gente vai trabalhar bastante o interno de coxa nessa aula. Vai pegar posterior, vai pegar bumbum e vamos fazer um pouquinho da panturrilha. Todo mundo esquece a panturrilha, gente, mas se ela não estiver fortalecida, como é que esse sangue que desce, ele vai subir? Ele precisa do músculo pra ajudar ele nessa corrente sanguínea. Então, a gente precisa dessa musculatura forte mesmo, porque a panturrilha também protege o joelho, tá? O joelho fica aqui na base central da perna. Então, o quadríceps, posterior, panturrilha, são músculos que protegem o seu joelho. Aí, dá uma marchadinha, só uma aquecidinha. Presta atenção nos exercícios, tá? Então, tu dá uma montadinha aqui. Pega lá o pezinho, o que a gente vai fazer primeiro? Sumou, lembrando, não pode colocar o pé muito virado pra fora. Porque seu joelho não vai acompanhar. Olha aqui, meu pé tá virado pra lá, meu joelho vem pra cá, ó, na diagonal. Então, vira o pé na diagonal, ó, pro joelho realmente acompanhar a sua patela, acompanhar com todo pé, tá? Então, a gente vai fazer sumou com um bom dia. Vou mais pra trás. Então, a gente vai descer aqui, ó, e vai descer tronco na frente, com as pernas afastadas. Desce e desce aqui. Nós vamos fazer 30, vai dar 15 de cada exercício. Abraça, ativa, ó. Puxa o ar, exala. Puxa o bimbo pra dentro. Começou. Desce no bom dia. Você vai sentir trabalhar, ó, na hora que você desce. Parte posterior. Bumbum, tá? Lembrando, ó, encaixa esse quadril. Na hora de descer, ativa seu abdômen. Já perdi a contagem. Seis, vamos lá. Sete, agora, oito, desce, nove, dez. Faz isso lá pra vocês verem, ó. Onze, doze, ó. Tô bem encaixada no meu quadril. Treze, ó, ponta do pé pra lá, ó. Ai, desigual. Quatorze, vamos lá. Quinze, dezesseis. Vamos. Dezesseis, vou parar de falar pra mim com o pé direito. Dezesseis, nove, vinte, vinte e um. Bora! Vinte e dois. Ativa esse abdômen. Três, vinte e quatro, vinte e cinco, ó. Tô descendo certinho, ó. Seis, sete, vinte e oito, né, gente? Vinte e nove, trinta. Aê! Ó, já fiquei ofegante. Próximo. Vai ser, vai continuar meio que aberto pra gente trabalhar o sumô. A gente vai, meio que aberto não, mais fechadinho agora. Com a ponta do pé levemente pra fora, tá? Pra não ter o perigo de quem colocar a ponta do pé muito pra frente. Descei, levando o joelho pra dentro que não pode. Põe a ponta do pé levemente pra fora. A gente vai movimentar essa perna. Nós vamos descer no agachamento. Abre pro lado, volta. Desce no meio, abre pro outro. Vou ter que vir mais pra cá, tá? Vamos começar? Faz devagar. São quinze, hein? Abre e desce. Volta no meio. Desce. Abre e desce. Cuidado do equilíbrio. Faz devagar. Segunda. Vai lá. A hora que eu ponho o pé lá, eu coloco. Terceira. Bora. A gente vai estar trabalhando aqui, ó. Agachamento. Interno. Tá? Foxa. Glúteo na lateral. Vamos pra quinta repetição. Quinta. Bora. Faz comigo. Ativa esse abdômen. Sexta. Bora. Volta o pé no meio. Desce. Desce no meio de novo. Sete. Bora. Deixa o joelho reto, tá, gente? Tô perto da porta aqui, ó. Oito. Abraça esse peso. Nove. Peito vai lá pra frente, ó. Ele não desce. Desce. Só mais cinco. Ativa seu abdômen. Quatro. Bora. Ai, a gente ficou adumbrada. Três. Bora. Desce. Contraia esse abdômen. Bora. Só mais dois. Faz o movimento todo. Volta no meio. A última. Volta no meio. Descansa. Descansa. Vamos lá. Lembra que eu falei que a gente ia usar a parede? Contraia seu abdômen. Apoia a sua mão. Esse exercício aqui de glúteo, gente. Excelente pra quem tá corrigindo de astros e que não pode fazer o de quatro apoios, tá? Flexiona. Pra quem é idoso, pra quem tá começando. Apoia a mão na sua parede. Vem, ó. Um. Dois. Ó. Três. Se sente contra ele. Cinco. Seis. Sete. Contraia o abdômen. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Fica lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ativa. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Trocou. Apoia. Ativa. Não balança a sua lombar. Não é o que você tá fazendo. Estabiliza. Prepara. Joelho flexionado. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dá pra sentir o glúteo. Pés. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Fica lá. Quinze. Quatorze. Treze. Doze. Onze. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aí. Vamos trocar de novo a perna. Mais quinze desse lado. Flexiona o joelho. Ativa seu abdômen e vai. Um. Dois. Três. Quiser dobrar mais o braço. Vamos. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Fica lá. Cinco. Quatro. Três. Dois. Só mais. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aí. Trocou. Ó. Tô com o cotovelo flexionado. Apoiado na parede, tá? Vamos lá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Só mais quinze em cima. Três. Quatro. Cinco. Dez. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Aí. Gente, a costura. Vamos pegar esse aqui, ó. A gente vai pra ponte lá no chão. Prepara. Desce de lado. Eu quero que você suba a ponta do seu pé. Puxa suas escápulas. Ativa aqui, ó. Puxa a respiração. Exala. Fechando o costelo. Puxando o pico pra dentro. Segura nessa ativação. Você trabalha o abdômen. Calcanhar. Ponta do pé pra cima. Põe o pesinho. Sobe quinze. Toda vez que subir, aperta o bumbum. Aperta. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Bora. Nove. Dez. Ai, ai, ai. Onze. Doze. Ativa esse bumbum. Quatorze. Quinze. Fica lá, ó. Trava aqui. Trava. Aproveita. Aperta o xixi. Ativa a sobra e o pé, ó. Segura. Um. Dois. Três. Quatro. Aperta o bumbum. Cinco. Seis. Certo. Segura o xixi. Oito. Nove. Dez. Dez. Mais cinco. Quatro. Três. Dois. Sobe dez de novo. Mais quinze. Um. Perdeu a ativação? Faz de novo a expressão. Ativa. Quatro. Aperta esse bumbum. Cinco. Seis. Sete. Oito. Bora. Nove. Dez. Só mais cinco. Cinco. Quatro. Três. Aperta o bumbum. Dois. Segura a trava. Aperta o bumbum. Aperta ali o ançalho pélvico. Deixa ela apertadinha. Segura na ativação com a piscela fechada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aperta. Um, dois, três, quatro, cinco. Relaxa. Sem descanso. Subiu. Vamos lá? Estife. A gente vai fazer quinze. Perna mais fechadinha. Joelho um pouquinho de sopro lá, flexionado, tá? Glúteo ativado. Ativa esse glúteo. Ativa esse abdômen. Dá uma bundada para trás. Abre seu peito e vem. Dez. Um. Devagar. Dois. Sente no trabalhar. Bora. Três. Coluna reta. Quatro. Aperta esse peito. Cinco. Seis. Bora. Sete. Oito. Aí, aí, aí. Nove. Devagar. Sente. Dez. Contra esse abdômen. Só mais cinco. Cinco. Quatro. Bora. Três. Dois. Só mais um. Um. Aê. Sumou de novo. Lembrando, gente. Cuidado na hora de posicionar. Não vai colocar a perna muito aberta. Tá? Um pouquinho mais larga que seu ombro. Ponta do pé na diagonal. Nada de ponta do pé aberta. Não tem que falar a lateral. A patela. Olha pra você na hora que você estiver fazendo exercício, tá? Ativa esse abdômen. A gente vai descer devagar. E vai subir. Um. Dois. Três. Quatro. Subiu. Sempre estamos trabalhando. Ativa. A hora que você subir, aperta o bumbum. Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Sobe dois. Desce. Um. Dois. Três. Quatro. Três. Aperta o bumbum. Aperta o bumbum. E a sua lipélula. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Subiu. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Subiu. Seis. Um. Dois. Três. Quatro. Bora. Sete. Desce devagar. Me acompanha. Oito. Ativa. Sente trabalhar a sua musculatura. Nove. Ai, 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 ai. Só mais cinco pra terminar. Desce. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Só mais quatro. Quatro. Segura. Aperta o bumbum. Aperta o pé aqui em cima. Só mais dois. Segura. Só mais um. Aê. Deixa de lado o pesinho. Senhor. Vocês sabiam que o trem de força também queima gordura, né, gente? Que jeito que a gente vai ficar pra trabalhar com a empilha? Joelho mais dobradinho. Olha como eu tô. Minha posição. Apoia a mão. Se você precisar dobrar o braço, dobra. A gente vai, ó. Olha a distância dos pés. Tá? Na linha do seu ombro. A gente vai subir e descer. Tá? Quinze vezes. Um. Joelho dobrado. Dois. Três. Ativa seu abdômen aqui, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Bora lá. Nove. Vem comigo. Não me deixa. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Fica quinze lá. Quinze. Quatorze. Treze. Dez. Dez. Treze. Doze. Onze. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Só mais quinze. Bora. Dois. Três. Ativa esse abdômen. Quatro. Cinco. Segura. Seis. Sete. Oito. Nove. Fica na pontinha do pé. Dez. Onze. Doze. Está queimando. Treze. Aguenta. Mais um. Fica quinze. Cinco. Quatro. Três. Dois. Só mais dez. Segura. Se é forte. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aê. Gente, ó. Eu estou pingando. Gente, vocês vão, eu vou combinar uma coisa com vocês aqui, vocês vão repetir esse vídeo mais uma vez, tá? Não vou fazer junto, para o vídeo não ficar muito louco, mas faz mais uma série na tua casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilha, esse vídeo serve aí para a sua mãe, para o seu pai, vovô, vovó, seu exercício de fácil execução, explica direitinho aqui, para ninguém ter problema de lesão, tá bom? Até o próximo, lembrando vocês, na descrição do vídeo, eu sempre deixo o link do meu programa Vivir em Treina, dá uma olhadinha em tudo que você vai receber, se você adquirir o meu programa de Vivir em Treina. Até o próximo vídeo. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, gente.